Fala galera, aqui é a Sadir Ornelas, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre os equipamentos que eu uso aqui na produtora, nos trabalhos, o porquê que eu uso estes equipamentos hoje em dia, e aí, quer saber um pouco mais? Então vem comigo! Galera, antes de começar, vamos fazer o seguinte, se inscreve no canal, já deixa o like nesse vídeo que eu estou ligado que você vai curtir esse vídeo, ativa os sininhos para receber notificações de novos vídeos e bora começar? Tá, galera, então vamos começar, ó, está meio bagunçadinho aqui porque a mesa não é muito grande, tá legal? Mas antes de tudo eu queria falar sobre os cases que eu uso para guardar os equipamentos, tá bom? Eu uso um hard case para a parte de câmeras e acessórios e um hard case para a parte de áudio, tá legal? Pessoal, falando um pouco sobre os hard cases, não tem nada de muito especial neles, tá? Mas eu optei em trabalhar com maletas hard cases justamente para manter sempre a integridade dos equipamentos, já que o meu trabalho, ele tem muito esse lance do deslocamento, a gente acaba viajando muito para fazer casamentos e outros tipos de trabalho, então eu optei em trabalhar com hard cases, tá legal? Não tem nada de especial, não tem nenhuma marca específica, por exemplo, esse hard case que eu carrego os equipamentos de áudio, é uma maleta que vem o monitor Atomos, eu tive o Atomos Ninja 2 e acabou que eu vendi ele, mas aí, poxa, a maleta dele é muito top, eu acabei ficando com ela para me carregar os equipamentos de áudio, né? Então essa aqui é a hard case que eu carrego tudo que eu tenho relacionado a áudio, tá? A gente já vai abrir ela e tirar para eu mostrar para vocês o que a gente trabalha, e essa aqui é a maleta que eu transporto e armazeno os equipamentos de vídeo. Eu já tirei as coisas de dentro, mas só para vocês terem uma ideia de como que é. Quando eu comprei ela, ela veio com aquela espuma serrilhada, né? Que é bem legal, tá? Eu usei bastante tempo com a espuma serrilhada, mas o que aconteceu? Conforme você vai mudando de equipamento com o tempo, acaba que você vai ter que ficar ali sempre mexendo na espuma, aí você tira, põe, tira, põe, a espuma vai ficando desgastada, vai ficando feio, para falar a verdade, sabe? A espuma serrilhada é bacana quando você já sabe que você vai sempre carregar aquele tipo de equipamento. Agora, como a gente está sempre renovando, trocando de câmera, trocando de lente, trocando de drone, a espuma serrilhada acabou que foi desgastando e tal, e eu achei essa solução no Mercado Livre, que ele é uma maleta espumada, né? É tipo uma maleta de espuma já com divisórias, tudo certinho, que você compra já na medida para encaixar dentro de maletas hard case. Se eu não me engano, você busca como divisórias de nylon para hard case, alguma coisa assim. Eu achei, acabei investindo, gostei bastante, porque ela veio com essa repartição aqui, que eu guardo umas coisinhas pequenas, e veio com bastante repartição para mim distribuir todo o meu equipamento. Eu acabei ganhando mais área útil na maleta, porque ela é funda, né? Ela acabou aproveitando toda a profundidade, mas por uma espuma serrilhada você não aproveita tanto, assim, as laterais e o fundo da maleta. Então o aproveitamento foi melhor, e melhor para armazenar e para transportar também, porque aí eu posso mudar as divisórias, assim, de acordo com a minha necessidade. Ah, troquei de equipamento, vou lá, não, vou mudar a divisória e tal, pego, mudo, e já era, ficou muito mais prático assim. Agora eu vou tirar o hard case aqui da mesa para a gente ganhar um pouquinho de espaço, tá legal? Galera, então primeiramente vamos falar sobre os equipamentos de áudio que a gente trabalha hoje, tá bom? Que a gente leva principalmente para fazer nossos casamentos, mas também acabam sendo úteis em diversos cenários, em diversas necessidades, e eu acabo utilizando muito tudo o que eu tenho aqui hoje. E tudo o que eu tenho aqui hoje foi através de muito teste, muita experiência, eu já tive equipamentos anteriores a isso. Eu vou estar falando sobre isso quando eu estiver justificando o porquê que eu tenho em cada um deles, beleza? Então vamos começar. Primeiramente os gravadores que a gente trabalha hoje são o Zoom H1N. E por que que hoje a gente trabalha com eles? Galera, primeiramente, o primeiro gravador que eu tive, eu comprei o Zoom H5 na época, né? Que é um excelente gravador, fiz muita coisa com ele. Como é que acabou acontecendo? Ele tinha muitas funções, muito mais funções que essa, na verdade, porque o Zoom H5 ele tem 5 vias de entrada, ele troca a cápsula aqui em cima, é um gravador top de linha, muito legal. Mas o que aconteceu? Eu fiz um investimento alto para ter esse Zoom H5, que eu achei que por ele ser um gravador mais caro, eu teria ali melhores possibilidades do que ter um desse. E de fato, ele tem muitas mais possibilidades que um desse. Mas dentro da nossa demanda de casamentos, eu acabei percebendo que pra nós era mais útil eu ter 2, 3 gravadores mais simples, tipo o Zoom H1N, do que eu ter um de 5 vias H5. Entendeu? Por quê? Porque a gente trabalha muito com backup de áudio em casamento. Então, assim, eu não posso depender só de um dispositivo captando áudio pra mim no casamento. Porque num trabalho de evento, você precisa estar sempre se resguardando de qualquer imprevisto ou de qualquer problema que venha a ter. Nós já tivemos alguns já na nossa carreira, tivemos experiências, que mais vale eu ter backup de áudio do que eu ter um gravador top das galáxias. Entendeu? Então, assim, como que a gente trabalha hoje? Eu coloco o Zoom H1 na frente da caixa de som, coloco lá num tripézinho de iluminação, deixo ele na frente da caixa de som, garantindo ali o áudio no ambiente, tá? Com uma qualidade melhor do que se eu fosse contar com o áudio da câmera. O outro Zoom, eu pego esse cabinho aqui, que é um cabinho conversor de P2 pra P10 estéreo. plugo nele aqui, vou lá na mesa de som do evento e plugo lá na mesa de som e deixo ele gravando a linha direto da mesa. Já tem dois áudios, tem um lá na caixa e um na mesa de som. Só esses dois áudios já garantiria bem legal o nosso trabalho, porque é muito difícil os dois darem problema. Mas mesmo assim, o que eu faço também pra garantir a parte de áudio? A gente tem também aqui o microfone da Boia, o M1, que assim, ele não é o mais top dos tops, mas ele é muito bom, ele é muito legal. Por ele ser passivo, né, eu não tenho aquela necessidade de me preocupar com pilha pra ele, ele é passivo, né? Então eu vou lá, já tenho os dois gravadores Zoom garantindo, né? O áudio da caixa, o áudio da mesa. Aí eu coloco esse mic numa câmera pra mim também ter um terceiro backup de áudio, que é o áudio da câmera, tá? Captado com esse microfone que fica bem legal, tá? É um microfone que super vale a pena. Eu até penso em pegar mais um, porque a gente trabalha hoje com duas câmeras aqui e eu não tenho outro mic desse pra segunda câmera. Então eu penso em realmente adquirir esse Boia, ele é muito bom. Eu já usei ele em situações de muito barulho e eu colocar aqui na câmera e pegar o depoimento da pessoa, às vezes no meio de uma festa, e ele pegar, assim, direcionalmente muito legal, ele é muito legal. E eu acabei percebendo na pós que ele trazia um áudio muito legal, ele conseguia realmente direcionar no assunto. E, claro, ele não isola o ambiente, mas eu senti que o áudio que ele captou já era muito melhor que o áudio da câmera. Então, assim, super recomendo o Boia M1, tá? Se você tá na dúvida de um microfone pra câmera custo-benefício, de repente pra fazer um vlog ou alguma coisa assim, vai sem medo. É um microfone excelente, tá? Super recomendo. Então, a gente tem esses backups de áudio, né? Isso fora... Deixa eu colocar esses gravadores pra cá. Galera, o H1N, eu não sei se vocês já tiveram experiência de trabalhar com eles, mas, ó, são excelentes gravadores, super recomendo. Na verdade, eu tô pensando em adquirir mais um pra mim ter três ali, sabe? Cara, backup de áudio nunca é demais, entenda isso. Não importa se você tá fazendo um casamento, se você tá fazendo institucional, sempre trabalhem com backup. Eu sei que não é fácil você duplicar seus equipamentos pra você sempre ter backup, custa muita grana. Mas, sempre que você tiver oportunidade, possibilidade, invista em equipamentos pra você trabalhar sempre com backup. Isso traz uma segurança profissional muito grande pra gente, beleza? Galera, desmiuçando um pouco da maleta de áudio, a gente tem os cabos aqui. Acaba que eu tenho sempre os cabos duplicados, igual eu falei pra vocês, eu gosto sempre de ter um backup, porque vai que alguma coisa dá errado, eu tenho outra ali. E aí, a gente chega nos lapelas sem fio. Galera, o primeiro lapela sem fio que eu adquiri foi o Hold Wireless Go, que, galera, é um lapela sem fio excelente. Na época que lançaram esse lapela, eu fiquei maluquinho por ele, porque ele é muito compacto, ele é muito funcional, ele já vem com o microfone embutido, a bateria também já é embutida nele, você carrega via USB-C, tá? Ele é um equipamento que já tá bem difundido, né, no audiovisual, acho que eu não preciso entrar muito em detalhes, mas se vocês quiserem que eu faça algum vídeo específico sobre ele, sobre como que ele se comporta no meu trabalho, os prós e contras, deixa nos comentários que eu gravo esse vídeo pra vocês depois, beleza? Mas eu adquiri ele bem no lançamento, porque eu fiquei maluco com o que ele oferecia, e pra mim que trabalho com casamento, ter equipamentos que trazem essa praticidade, pra mim isso é muito valoroso, acaba sendo um fator de decisão pra mim muito forte. Então, eu trabalho com o Rode Wireless Go, como eu falei no backup, eu também investi no lapela sem fio Saramonic Blink 500 B2, já tem vídeo dele no canal, tá bom? Se vocês quiserem saber mais dele, porque ele é um lapela sem fio duplo, vou deixar linkado no card aqui a revisão que eu fiz deles, tá bom? Então, eu também tenho o Blink Saramonic B2, que é esse lapela duplo aqui, acaba que eu uso muito eles, uma porque eles foram até mais em conta que o Rode, né, e então acaba que eu ralo eles mais, porque tipo assim, não, deixa o Rode que foi mais carinho pra mim usar, em situações mais específicas, né? E acaba utilizando muito o Saramonic, até por ele ser duplo, eu consigo deixar a base aqui na câmera, por exemplo, eu coloco um lapela na noiva, um lapela no noivo, ou então um lapela no celebrante, um lapela no noivo e tal, e eu tenho mais um backup de áudio, que eu deixo na minha segunda câmera, tá legal? Galera, casamento é assim, você tem que espalhar todas as possibilidades que você tiver ali, pra garantir a captação, você faz, tá legal? É uma forma segura da gente trabalhar, pra gente trabalhar ali com paz de espírito, então a gente fica maluco quando tem algum imprevisto, né? Ainda falando aqui sobre o equipamento de áudio, aí eu tenho alguns lapelas, tá? Eu tenho um lapela aqui de 3 metros da Auditecnica, um lapela bem legal, foi o primeiro lapela que eu comprei, que eu precisava de um lapela com fio longo, pra mim poder fazer alguma gravação, alguma coisa assim, ele é bem legal também, ele vai uma bateriazinha, tá? Então é bom se atentar, quando vocês tiverem esses lapelas com fio longo, se atentem, tá? Eu tenho uma caixinha aqui cheia de bateria pra ele, né? Eu prefiro garantir. Ah, falando em bateria também, eu sempre deixo, né? Pilhas, baterias, tudo que eu uso dentro da maleta de áudio, que pra mim não tem imprevisto, pra mim tá sempre ali tranquilo. Eu tenho mais uns dois lapelas, que eu uso lapelas que veio com a Saramone também, que são lapelas menores, que geralmente são as que eu uso pra deixar ali no celebrante, no noivo e tal. Tem alguns cabos, eu deixo sempre alguns foninhos assim, baratinhos, só pra mim às vezes precisar plugar na câmera pra monitorar alguma coisa, né? Eu tenho um lapela duplo da Boia também, que é um lapela com fio, e na época eu comprei porque eu tava tendo uma demanda de gravar entrevista, essas coisas, então esse é um lapela duplo da Boia com fio, só que o fio dele, cada fio tem 3 metros de comprimento. Então assim, se você tá num momento da sua carreira e que você precisa de um sistema de áudio de lapela, mas ainda não dá pra você fazer um investimento como num Saramonic, ou como num Rode assim, cara, compra um lapela com fio longo e tal, que vai funcionar super bem também, e vai resolver o seu problema, você pode ter certeza. Você trabalha ali com um pouco de limitação, porque o fio te deixa com essa limitação, mas quem não tem cancaça com gato, o negócio é fazer o trabalho, né? Galera, no mais é isso, a maleta de áudio basicamente é isso que eu levo, tá bom? Então eu uso lapela sem fio, microfone Boy, os gravadores Zoom HN, sistema de lapelas, alguns cabos e tal, os cabos que eu sempre uso, né? Pra mim plugar na mesa, pra mim plugar o microfone na câmera e tal, carrego e deixo tudo concentrado aqui, tá legal? Agora eu vou tirar essa maleta daqui pra gente ganhar um pouquinho mais de espaço, beleza? Galera, beleza, agora vamos falar sobre a parte de drone, tá bom? Galera, então hoje eu trabalho com o Mavic Mini, tá? Com a versão 1, beleza? Coloquei um decalquezinho aqui, só pra marcar os equipamentos. É bacana vocês sinalizarem seus equipamentos, tá? Porque às vezes em algum evento, pode chegar a esquecer, perder ou coisa, se você tiver uma coisinha sinalizando ali, pelo menos inibe um pouquinho, né? A pessoa olha e fala, putz, é dele. Beleza? Galera, e por que que hoje eu trabalho com o Mavic Mini 1? Eu tive o Fanta 4 Pro, depois eu comprei o Mavic Pro, depois eu tive o Mavic Air, e por último, o Mavic Mini, que eu adquiri tem mais ou menos uns 6 meses aí. E por que que hoje eu utilizo esse drone nas nossas produções? Que ele entrega uma qualidade fantástica, tá bom? Pelo custo-benefício que ele é, tá? Ele entrega gravações em 2.7K, que pra mim já tá excelente, por que a captação dos eventos, a maioria é Full HD, dificilmente eu uso 4K, e mesmo quando eu uso 4K, eu uso 4K só pra mim ter possibilidades ali de cropar na edição. Então 2.7K que ele entrega já é mais que o suficiente. Eu gravo sempre em 2.7K, não gravo em Full HD com ele, por que a qualidade em si das câmeras do drone, já não são equiparadas às nossas câmeras de trabalho. Então assim, eu já gravo o máximo que ele pode, pra mim ter a melhor qualidade que ele pode entregar. Tá legal? E o que aconteceu? O Fanto 4 Pro era um drone maravilhoso. É um drone incrível, que entrega uma qualidade incrível, uma experiência de pilotagem muito legal, só que ele é gigante. Então no primeiro momento eu fiquei empolgadão. Falei, nossa, Fanto 4 Pro e tal, putz. Maravilhoso o que ele entrega até hoje, Fanto 4 Pro. Mas ele era muito grande, então acabava assim, que quando a gente precisava viajar, ou precisava fazer casamentos em lugares afastados, tal, acabava que era uma big de uma maletona, saca? Era uma dificuldade pra carregamento, não sei o que e tal, e eu fui ficando meio cansado desse vai, vem, vai, vem, vai, vem. Então, aí eu acabei vendendo ele e comprando o Mavic Pro, certo? Como é que aconteceu? Quando o Mavic Pro chegou na minha mão, beleza. Falei, ah, beleza, já é compacto e tal, show de bola. Só que, o gimbal do Mavic Pro, cara, ele é um negócio meio estranho. O gimbal do Mavic Pro é um negócio que me deixou inseguro com o equipamento, porque ele tem um sistema muito molinho, muito frágil, e eu comecei a ler muitos relatos na internet, de que, cara, se o drone chega a cair, a primeira coisa que fratura ali é o sistema de estabilização, é o gimbal. Então, aí eu já fiquei inseguro de novo, falei, putz, cara, porque o Mavic Pro é um drone pesado, tá? Ele é compacto, mas ele é pesado. E eu fiz alguns voos com ele e tal, só que eu fiquei com aquela, putz, cara, mas eu moro numa região que é muito difícil manutenção e tal, sabe? Eu não senti segurança com o equipamento. Falei, não, vou pegar o Mavic Air então. Vendi o Mavic Pro e peguei o Mavic Air. Aí, galera, com o Mavic Air eu já fiquei mais tempo. Ele tinha uma qualidade incrível também, até melhor que a do Mavic Pro, a qualidade de entrega. Tô falando do Air 1, tá? Tinha uma qualidade incrível de entrega, só que qual que é o calcanhar de aqueles do Mavic Air? É a duração de bateria. E o sistema de rádio também. Você não consegue se afastar muito, ele já começa ali a apitar, a dar interferência no feedback da tela e tal, e a bateria dura muito pouco. Eu sei que a gente acaba acostumando com essa questão de duração de bateria, e eu tinha comprado o Fly More, tinha três baterias, tudo. Mas, como eu te falei, cada trabalho tem sua demanda. E na minha demanda, um drone com uma bateria útil ali, uma vida útil maior, seria muito melhor, porque eu não precisaria ficar com aquele pânico, porque eu subia com o Mavic Air, dava 10, 12 minutos, ele já começava a querer descer, entendeu? Já chegava ali em 20% e tal. Isso varia muito com a velocidade do vento, que tá no dia e tal, exige mais da bateria, né? Mas acabou que assim, eu fiquei com ele bastante tempo, mas sempre com essa instabilidade, estabilidade, nossa, cara, tal, tal. Aí lançaram o Mavic Mini, e basicamente, quando lançaram o Mavic Mini, eu vi nele todas as specs que eu achava interessante. Era um drone muito compacto, olha o tamanho desse drone, cara, do tamanho da minha mão, tá ligado? Era um drone compacto, que tinha uma vida útil de bateria longa, saca? Eu vou 20 minutos, 25 minutos, e ele tá tipo, 30%, 25%. Olha, eu nunca fico até esgotar a bateria dele, na verdade, eu sempre uso a bateria para uns 3 voos, 3, 4 voos, quando eu preciso, dentro de um evento, sem trocar a bateria. Então, ele era compacto, tinha uma vida útil de bateria excelente, já vinha com um sistema de estabilização de eixo aqui, sabe, mais seguro, melhor e tal, e por ele ser um drone muito leve, a gente tinha menos burocracia para conseguir voar com ele, em locais que são mais rígidos, com essas leis de segurança aérea, né? Inclusive, eu consegui, eu consegui voar com ele lá nas cataratas do Iguaçu, que é um lugar muito complicado para você fazer voo de drone, eu precisei passar por um sistema de triagem, precisei pegar autorização do órgão lá de preservação ambiental, do espaço aéreo do Paraná, e precisei de autorização da aeronáutica brasileira. Só para vocês terem uma ideia, para mim, conseguir voar com esse drone lá na região das cataratas do Iguaçu. Mas deu tudo certo, e uma das coisas que deixou menos burocrática a coisa, foi o peso dele, ele é um drone muito leve, de 250 gramas. Então, assim, galera, esse é o porquê que eu uso ele hoje. Hoje eu já tenho vontade até de pegar o Mavic Mini 2, né? Já tenho o 2, que ele veio com a gravação em 4K, e veio com um sistema de rádio melhor, né? Esse rádio é muito bom, nunca tive nenhum tipo de problema de perder sinal, ou coisa assim, mas ele tem suas limitações, sim. Dependendo da região, ele de vez em quando dá uma lagzinha ali na imagem, no retorno, mas não é nada que me deixe inseguro de fazer o trabalho também. Esse drone, ele sempre me surpreende muito também nos trabalhos, Então, assim, eu estou muito satisfeito com ele. A gente fica com vontade, assim, de fazer um upgrade, né? Eu tenho olhado muito para o Mavic Air 2 e o 2S, né? Que lançou recentemente. Mas, galera, acho que para todo mundo está meio puxado esse momento. Então, eu resolvi esperar, ele está me entregando o que eu preciso, mas futuramente, quem sabe, eu vou pegar aí um Mavic Air 2. Se eu chegar a pegar, eu faço uma revisão para vocês aqui, beleza? Galera, falamos do sistema de áudio, falamos do drone, agora vamos falar dos LEDs. Galera, eu tenho investimento em algumas luzes, não em tantas quanto eu gostaria, né? Na verdade, eu estou me atentando mais para a parte de iluminação agora, mas há muito tempo, eu precisava de um sistema de LED que fosse compacto, né? Esse é um dos critérios dos equipamentos que a gente trabalha, precisa ser compacto, porque a gente viaja muito para trabalhar, e precisava ter ali, pô, uma potência legal e uma qualidade decente. Então, na época, eu investi nesse LED da Apter, que é uma linha da Amaran, e é um LED bem legal, eu só não estou lembrando qual que é o modelo dele. Se eu não me engano, é o Amaran F7, o modelo dele. É um LED bem legal, né? E por que eu peguei ele? Ele usa as baterias NP da Sony, que são as baterias padrões de LED, né? Só que ele tem a possibilidade de outros tipos de carregamento, tá vendo? Então, ele tem aquela entrada para carregamento via V-Mount, que é aquele cabinho que sai da V-Mount, né? E ele tem carregamento via USB-C, então, assim, se você estiver em um local que acabou a sua bateria, mas você precisa de luz, você consegue plugar um powerbank nele e ele funciona. E isso, para mim, foi maravilhoso na época, porque essas baterias não são baratinhas, não são caras, mas também não são baratinhas. Então, hoje eu tenho duas dessas, né? Que é aquela maiorzinha que tem, acho que é a F970, se eu não me engano. E elas funcionam muito bem, tá? Ele é um LED relativamente forte e ele tem essa mudança de temperatura, ó. Você consegue ir no branco e baixar lá para o quente. Tudo muito prático, tudo muito funcional. Ó, você tem a regulagem de intensidade. Mas o mais legal que me fez olhar para ele e falar, putz, eu quero esse LED, foi realmente o sistema de conexão dele. Então, ele tem furação de rosca praticamente em todos os lados, tá? Se você precisar. É bem flexível, conectividade top, tem essa variação de temperatura de cor. Então, cara, um LED excelente, assim, para o dia a dia. E para a gente que trabalha com casamento, ele é um LED, assim, que eu não ocupo espaço, coloca ali na minha maleta, duas baterias. Eu sei que se eu precisar, eu vou ter ele ali. E ele super resolve, tá? Super vale a pena. Na época, eu comprei no AliExpress, então eu paguei, tipo, 300 ou 400 reais em cada LED. O dólar estava melhor. Super vale a pena. E é os LEDs que a gente leva para os trabalhos hoje em dia, tá legal? Galera, tem sempre os acessorinhos menores, tal, então eu separei só alguns aqui que para a gente hoje é muito importante. O famoso braço básico, né? Isso aqui você usa para qualquer coisa. Você consegue prender em qualquer superfície esse bracinho, né? Você pode pôr ali um gravador, um LED. Às vezes você quer pôr um LED em um lugar muito diferentão. Você vai lá, tal, 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 rosque o LED aqui, direciona. Ah, não, eu quero pôr um gravador lá em cima, tal, que eu quero captar um áudio diferente. Rosquei aqui, vai lá no braço, deixa lá. Então, assim, ele tem muita essa flexibilidade. Eu sempre ando com um braço mágico nas nossas coisas, tá? E esse aqui também é uma capinha de chuva. É, galera, a gente já teve a experiência de filmar um casamento que choveu. E, cara, pensa no desespero que foi a gente filmar esse casamento. Os equipamentos na chuva, os noivos não queriam abrir mão de casar na beira da praia e falou, vai com chuva mesmo. Aí a gente falou, ah, legal. Legal, né? E a gente, né? E o fotógrafo. Mas, galera, vocês são prestadores de serviço. Geralmente, o cliente, ele só quer que você executa o sonho dele. Ele não quer saber os problemas, né? Acabou que no dia, a gente foi lá, arranjou uns paninhos, cobriu as câmeras e tal e fez a gravação, né? Mas, depois desse dia, eu falei, não, a gente precisa investir em alguma solução que vai resguardar a gente nessas situações. Então, a gente investiu nessa capinha de chuva, que é uma capinha bem prática, na verdade. Ela vem com o buraquinho aqui pra você, buraquinho aqui, ó, você coloca a câmera, a lente sai por aqui, aí você trava com essa cordinha, só a mão entra aqui dentro e você tem essa parte transparente pra ter o feedback da tela. Então, pô, você consegue filmar na chuva. Galera, parece bobagem, mas eu paguei super baratinho nessa capinha, eu comprei na AliExpress também, eu paguei, tipo assim, 30 reais, 40 reais nessa capinha, comprei 3 e pronto, problema resolvido. A gente não passa mais aquele aperto se precisar gravar debaixo de chuva ou qualquer tipo de produção que tenha essa necessidade, né? Galera, beleza, passamos, né? Vamos falar um pouco dos cartões de memória que a gente trabalha. A gente trabalha hoje com dois modelos de cartão de memória, eu gosto de trabalhar muito com os cartões de 128, eu tenho 3 ou 4, mas eu também tenho uns de 64, uns de 32, mas em essência a gente trabalha com os cartões da Sandisk, tá? A gente trabalha com a linha Extreme e com a linha Extreme Pro. São cartões excelentes, nunca tive nenhum problema, tem cartões aqui que eu tenho já há mais de 4 anos e, ó, são excelentes, guardo tudo nessa casezinha aqui, inclusive tem que dar um arrumado porque tem uns cartões soltos aqui, mas é uma casezinha bem simples também, paguei, tipo, acho que 30 reais nessa case aqui e o bom é que você armazena tudo, fica tudo ali tranquilo, não fica cartão solto, é um investimento muito em conta para você guardar, né, cartões de memórias que às vezes não são muito baratos, né, beleza? E falando sobre as câmeras, vocês já sabem, mas vamos falar sobre, a gente trabalha com a câmera A7C, a gente trabalha com duas câmeras A7C aqui na produtora, tá, que são câmeras excelentes, já tem revisão no canal também delas, tá bom? Eu vou deixar linkado no card aqui a revisão que a gente fez delas, mas são câmeras full frames, maravilhosas, que super resolvem o trabalho, tá, são câmeras compactas e, ah, assiste o review lá, vai, assiste lá que lá a gente fala tudo sobre elas, beleza? E em relação a uma que está me filmando, então não tem como eu mostrar as duas aqui, a gente trabalha com duas Sonys A7C, hoje a gente trabalha com a lente TAM 2875 2.8 E-Malt, que é a lente que está me filmando agora, uma A7C com essa TAM, e a gente trabalha também com a Sony 85 1.8 FE, tá? Galera, são duas lentes maravilhosas, tá? Basicamente, nossos trabalhos hoje são feitos todos com essas duas lentes. Eu já tive outras lentes no set, mas com o tempo eu fui enxugando, fui enxugando um pouco meus equipamentos, porque eu queria investir em equipamentos que resolvessem o meu problema e eu conseguisse juntar todos eles, colocar numa hard case e ir para o set de trabalho e ir para o casamento e para o evento e para uma gravação de um clipe e para uma transmissão e eu ter tudo que eu preciso ali dentro, né? eu não ter nada muito grande ou ter equipamentos que não trouxessem praticidade para o trabalho. Então, hoje a gente resolve todos os nossos trabalhos com essas duas câmeras e essas duas lentes, tá? Eu já tive a 17-28 da TAM, é uma lente maravilhosa, eu acabei vendendo para reinvestir em alguns equipamentos, mas eu pretendo um dia comprar ela de volta, é uma lente maravilhosa, inclusive tem revisão no canal também, vou linkar no card aqui para vocês conferirem, tá legal? E penso também em investir numa lente mais tele, né? Numa 70-200 ou alguma coisa assim. Eu queria muito uma 70-200 M-Alt, né? Só que, galera, não é barato, tá? Com o preço que você paga numa 70-200 F4 da Sony, você compra uma 70-200 2.8 da Canon, mais um adaptador de lente e ainda sobra uma grana. Então, tem que pôr na balança, tá? Tem que pôr na balança o investimento, os investimentos tem que fazer sentido para vocês, tem que trazer praticidade para o trabalho de vocês, tem que otimizar. Porque isso aqui tudo, galera, é ferramenta, tá? A ferramenta, ela vem para facilitar seu trabalho. Então, quando vocês forem adquirir qualquer tipo de equipamento, sabe? Olha a revisão, pesquisa bastante, vê o preço, vê se tem equipamentos ali que se assemelham e são mais custo-benefício, vê se o momento da sua carreira profissional está abarcando esse investimento, você fala, poxa, eu vou investir 2 mil dólares nessa câmera. Mas, quantos trabalhos que eu tenho que fazer hoje para mim pagar ela e para ela começar a gerar lucro para mim? Então, faça essa reflexão, que a gente sempre quer pegar o equipamento mais top que acabou de ser lançado e a gente tem aquela percepção de ah, se eu paguei muito caro nessa lente é porque ela é muito top. Não, tem muitas alternativas. Essa lente Tenro aí, por exemplo, ela não é baratinha, mas a versão dela para o em-out da Sony, ela custa metade do preço e basicamente todo o meu trabalho eu faço com ela. São lentes que eu não desplugo das minhas câmeras. Ah, mas você não tem condição de pegar? Não, eu tenho, eu poderia apertar meu orçamento, trabalhar ali junto a uma grana e comprar uma lente de, sei lá, 15 mil reais, entendeu? Que é 10, 15 mil reais que é o preço dessas lentes mais primes aí da marca. Mas galera, não é o momento da minha carreira, acho que não é o momento da carreira de ninguém, né? A gente tá vindo de uma época muito difícil, de uma época muito conturbada em que a gente acabou gastando mais e ganhando menos. Mas Deus abençoe que esse tempo tá passando. A gente tem muito chão pela frente ainda, muita produção pela frente. Desejo a todos vocês muitas produções pela frente, tá legal? Então foi isso, galera. Esses são os equipamentos que eu uso, tá? Nas minhas produções em 2021. Com certeza eles vão me acompanhar no restante desse ano. Ano que vem, vamos ver como que vai ser. Deus abençoe que estaremos numa bem melhor, né? Estaremos num fluxo de produção maior com muitos trabalhos. E quem sabe a gente não faz algum tipo de upgrade. Mas hoje esses equipamentos entregam tudo o que eu preciso e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Já pedi lá atrás, mas eu vou repetir. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê numa próxima e gratidão. Tchau, tchau. 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 Obrigado.